Fala pessoal, agora estou fazendo outro vídeo a respeito dessa aquisição que eu fiz no Aliexpress Eu dei a dica para o pessoal, mostrei a compra desse detector de vazamento de gás, gás natural Entendeu? Mas estou muito surpreso que ele é muito bom Meu cunhado tinha detectado um vazamento que ninguém achava na casa dele Já tinha mais de ano, um cheirinho de gás de vez em quando Comprou isso aqui, comprou um detector de gás de parede E comprou isso aqui porque viu o bom preço, bom produto, boa qualidade Eu já deixei ligado, por quê? Porque quando você liga ele leva quase 200 segundos para poder calibrar e ficar verde assim Então eu pulei essa etapa Ele mede Ele mede 19 centímetros de comprimento Cabe na mala, até num bolso Ele vem com uma guia, um fiel Interessante a forma de tirar, parece até uma catraca Você aperta um botão aqui e o cordão sai Você pode botar na mão ou no pescoço Encaixou aqui Apertou o botão, está encaixado, flexível Ele leva duas pilhas aqui Você desliza, duas pilhas a A Eu estou usando o recarregável da Energizer, da Rayovac E ele vem e mostra, eu não sei se eu consigo aqui pegar o foco nessa luz forte Ele mostra a quantidade de partes de milhão por gás, que é a medida que eles usam Para detectar qualquer coisa Quando tem um vazamento, assim ele vai ficando amarelo e vai ficando vermelho e mostrando a quantidade Olha só, tem uma tocha aqui Uma caneta tocha Está carregadinha de gás Eu vou soltar o gás nela e vou tentar ver se vocês veem ele agindo e sinalizando Já ficou amarelo Agora está vermelho, perdão Estouro, né? Botei gás na cara dele, ele ficou doido Daqui a pouco ele vai ficar, ainda tem gás Deixa eu agitar aqui Está diminuindo, ficou amarelo, ficou verde de novo Ele tem umas faixas de limite para ficar verde, amarelo e vermelho Quando é vermelho sai correndo Vou botar de novo Vou botar mais de longe Já ficou vermelho direto, nem ficou amarelo E o gás acabou Ele é muito útil, amarelo Está se dissipando o gás, ficou verde Então ele é muito sensível, ele acha vazamentos pequenos Na hora ele fica vermelho Eu não sou gasista, não trabalho com gás, sou eletricista Você chega na casa de um cliente Por acaso ele comenta Pô, tem um cheiro de gás, não conhece um gasista, não sei de onde vem Você simplesmente vai nas bocas do fogão, vai no registro E detecta para ele, identifica E fala para ele, o vazamento é aqui, você chama um especializado É barato, vale muito a pena isso aí, entendeu? Depois eu passo o link aqui no AliExpress onde eu comprei Um abraço pessoal, tudo de bom